Em 29 dias, o nível do Rio Branco subiu de 2,78 para 8,12. O inverno deste ano se assemelha ao de 2011, que teve um dos períodos de chuva mais duros de Roraima, quando o nível do Rio Branco chegou a 10,28. Segundo o diretor da Defesa Civil Municipal, 35 famílias de Boa Vista já foram retiradas de suas residências. Percebeu que o Rio está subindo, direto a gente está mandando informativos que o Rio está subindo, já era para começar a tirar as coisas. Depois que já chegou dentro de casa, já fica mais difícil retirar as coisas. Ilka mostra a marca da enchente de 2011 no muro de sua casa e conta que pretende ir para a residência de parentes. Sair de casa, já estou fazendo isso, já estou providenciando isso, até por conta de saúde também, eu tenho duas crianças pequenas. Nós sabemos que estamos tendo focos muito grandes da Zika, Tincungunha, então é uma situação que a gente tem que ter bastante alerta. Mas não são só as famílias da capital de Roraima que têm sofrido com a enchente do Rio Branco. Foi aqui, na Vila Vintém, no município do Cantá, que no último domingo, mais de 15 famílias foram retiradas de suas residências e levadas para um abrigo em Boa Vista. Tive que sair porque, como todos veem, a água chegou, né? Está totalmente alagada, podemos dizer. Segundo a FEMAR, a previsão é que as chuvas se intensifiquem em Roraima em julho e agosto.